Eu queria aproveitar esse minuto da orientação para solicitar apoio de vossa excelência e demais líderes partidários. Eu protocolei um projeto de lei hoje, o número 3113, que criminaliza a conduta de quem ultrajar, queimar a nossa bandeira nacional. Haja visto que a nossa legislação prevê apenas uma contravenção penal para quem comete esse ato delituoso. E creio eu que isso é suprapartidário. Tantos os parlamentares da esquerda, da direita ou de centro ficaram extremamente envergonhados com o que ocorreu não só em Curitiba e com o que vem ocorrendo em algumas manifestações. Então, esse projeto de lei criminaliza de maneira mais rígida, tornando uma pena de reclusão de dois a quatro anos, deixa de ser contravenção penal e passa a ser crime quem desonrar e ultrajar a nossa bandeira nacional. Muito obrigado, presidente. E as faixas pedido fechamento do Congresso também terão punição na lei? Em votação, aqueles que forem a favor do destaque, aqueles que forem a favor da manutenção do texto, permaneçam como se acha, mantido. Presidente, acho que isso pode ser tratado também em um projeto de lei. É uma boa discussão.